Na campanha em que eu fui eleito presidente da república, o Brizola tomou uma decisão. Depois de apoiar o Ciro, não foi? No primeiro momento. Chegou o momento em que o Brizola, antes do final, chegou o momento em que o Brizola falou olha, não dá, nós temos que ir com o Lula, estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com o povo brasileiro. Já fizemos aqui o nosso teste, não deu certo, eu não estou aqui para brincar, eu vou com o Lula. E me apoiou. Eu outro dia estava dizendo para o Lupe no meu gabinete. Eu não sei se a falta de experiência não fez com que eu e o Brizola tivéssemos uma relação muito mais forte depois que eu fui eleito presidente da república. Eu, sinceramente, não sei. O dado concreto é que, no momento, eu pensei que o PDT queria o Miro de ministro, depois que eu indiquei o PDT não quis o Miro, ficou uma confusão muito grande, o Brizola ficou com muita rara. Mas tem uma coisa, companheiros. O Brizola, antes, um pouco, em 98, depois que terminou as eleições, eu fui a casa, eu fui a resende, na casa do Noé. Noé. Eu fui a resende. E lá o Brizola, muito emocionado, me propôs que a gente fundisse o PT e o PDT. E o Brizola falava assim para mim, ô Lula, eu acho que é quase que natural que você seja o herdeiro do trabalhismo. Pela tua história. E ele falava emocionado. A gente pensava que o Brizola era duro, mas nas conversas mais íntimas, ele falava essas coisas e os olhos dele lacrimejavam. Era pura sensibilidade, escondida naquela aparente dureza que ele tentava demonstrar nos debates. Era um homem de muita sensibilidade. E eu falei, Brizola, nós temos apenas que ter em conta o seguinte, uma fusão partidária não é simples. Ou seja, eu conheço muito o PT, conheço menos o PDT e você conhece muito o PDT e menos o PT. Para fazer uma fusão dessa, certamente os partidos terão que passar por um processo de depuração muito grande. Muita gente terá que cair fora do PDT e muita gente terá que cair fora do PT. E isso é um processo dolorido, Brizola. Bom, estávamos em conversações, quando um belo dia no mês de dezembro, o Fernando Henrique Cardoso telefona lá para a minha casa. Eu cheguei em casa, o meu filho falou, ô pai, tem uma pessoa que já ligou cinco vezes aqui, dizendo que é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu bato o telefone no gancho, porque eu acho que é trote. Eu acho que é trote. Bem, aí eu peguei, liguei para o Fernando Henrique Cardoso. Ele queria falar comigo. E eu tinha uma reunião da bancada aqui em Brasília, Lupe, eu vim na reunião da bancada, e disse para a bancada que eu ia conversar... Não, eu disse para a bancada que eu não ia conversar com o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique Cardoso falou, ô, se você não for, eu vou até o hotel que você está conversar comigo. Eu fui conversar. Para que eu fui conversar? Aí o Brizola soltou os cachorros. O Brizola achou que tinha sido a maior traição do mundo eu ter ido conversar com o Fernando Henrique. Mesmo assim, em 2002, na hora do aperto, o Brizola não vacilou em dizer que lado ele estava. E dizia textualmente, eu vou com o Lula, porque eu estou do lado dos trabalhadores brasileiros e do povo brasileiro. Então, Lupe, eu posso dizer a você, Lupe, que o PT e o PDT, e eu dizia para o Lupe essa semana no meu gabinete, tem muito mais coisa em comum do que a divergência. O problema é que muitas vezes, muitas vezes, nós sentamos pouco na mesa para conversar e muitas vezes nós deixamos que uma ou outra voz dos dois partidos, ou por sectarismo, ou com medo dessa aproximação, gritem mais forte e a gente não constrói. Eu acho, companheiro Lupe, que a minha passagem pela presidência da República, você pode ter a certeza que quando eu deixar a presidência, eu virei outro homem. muito mais experiência, muito mais calejamento, muito mais sabedores das coisas que podem ser feitas. E pode ficar certo que eu vou trabalhar muito para que a gente consiga construir, sabe, uma força mais forte, mais homogênea, sabe, que represente mais a esquerda brasileira, sabe, que tenha mais coesão. Eu sei, eu sei que essas coisas é mais fácil falar do que fazer, mas eu vou ter disponibilidade para fazer. Vou ter disponibilidade, espero ter credibilidade, e espero que a nossa relação possa ter permitido que essa relação de confiança tenha aumentado. E eu acho que tudo isso que a gente fizer, nós devemos fazer e debitar isso, sabe, na história do engenheiro Leonel de Moura Brizola, que por mais que alguém possa entender que ele tivesse um defeito, o Brizola nunca errou tentando tirar proveito em causa própria. Se ele errou, era tentando defender uma visão que ele tinha sobre o Brasil.